Olá, amigos! O AgroLink News já está no ar. Estamos abrindo mais uma edição nesta quinta-feira, hoje, dia 25 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e, na pauta de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são os projetos de irrigação para o estado do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho vem sofrendo há muito tempo com períodos de estiagem que estão impactando negativamente na produção agrícola. Também vamos falar sobre os preços do tomate e da batata. Os valores apontam uma tendência de queda agora, neste final do mês de março, no atacado. Também vamos falar sobre a força da pecuária, atualizar os indicadores econômicos e, é claro, trazer as principais notícias do portal AgroLink. O nosso podcast já está no ar e eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br. Dentre as principais manchetes, destaca o mercado do milho. O Robobank está estimando estoques baixos e preços atrativos para o grão. O relatório apontou que as condições climáticas no território sul-americano vem evidenciando os riscos em relação à produção do milho. Ainda falando sobre esta importante cultura, os produtores de milho no Paraná temem que o produto falte para a avicultura. Por isso, o sindicato da categoria está pedindo medidas para evitar a escassez nas granjas. No mercado da cana e do etanol, o preço da gasolina e do diesel caiu na refinaria. O litro do diesel teve uma redução superior a 13,5% e a gasolina teve uma queda de 4%. O AgroLink destaca ainda que a retomada chinesa está trazendo fôlego para a bovinocultura. Em 2020, as exportações para o país asiático fecharam com um novo recorte. Na cultura do feijão, o preço do grão subiu mais de 100% em Santa Catarina. Os altos valores são tanto para a variedade carioca quanto para o feijão preto. E na produção de algodão, a oferta superou a demanda, resultando em queda nos preços. Além da demanda abaixo da oferta no mercado interno, quedas de valores internacionais também têm puxado os preços para baixo no Brasil. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Visite o nosso portal, acesse o nosso site e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no setor do agronegócio. E agora nós vamos falar sobre saúde animal, em específico o manejo de bovinos. Aqui no Agrolink News a gente confere as dicas de como os produtores podem otimizar a nutrição dos animais e ainda reduzir seus custos na cadeia produtiva. O alerta é do coordenador de pecuária da empresa de pesquisa de Santa Catarina, Carlos Otávio Mader. Então vamos inicialmente trabalhar com novilhas, vacas secas e terneiras, terneiras acima de seis meses de idade, onde a gente pode se utilizar então de forrageiras de baixa qualidade, fênus de baixa qualidade, associado a uma ração que nós chamamos uma ração proteinada. Então essa ração normalmente ela é constituída de 50% de milho, 16% de farelo de soja, 10% de ureia, 12% de sal comum e 12% de sal mineral. Recomendamos aos nossos produtores fornecer em torno de um a dois quilos por animal por dia, desde que a terneira tenha mais que seis meses de idade. Claro que a gente entende que hoje o farelo de soja está num custo extremamente elevado, então a nossa alternativa em relação ao farelo de soja seriam rações com 75% de milho, 18% de farelo de soja e 3% de sal mineral. Estão aí portanto as dicas do coordenador de pecuária da EPAGRE, Carlos Otávio Mader. Nós seguimos na região sul do Brasil para falarmos agora sobre o programa Mais Água, Mais Renda, que foi desenvolvido pelo governo do Rio Grande do Sul. Para aprofundarmos este tema eu faço contato com o coordenador do programa, Nadilson Roberto Ferreira. Obrigado pela entrevista. Eu inicio esse bate-papo lhe perguntando, a irrigação se tornou algo fundamental no Rio Grande do Sul, mas nós sabemos que o déficit ainda é grande com relação a investimentos neste setor. Na sua avaliação, o que o governo deve fazer para ampliar estes investimentos? A partir de 2012, com os eventos das secas e tudo mais, foi criado este programa, Mais Água, Mais Renda, e que ele mudou toda a estrutura irrigante do Rio Grande do Sul. Isso principalmente relacionado à irrigação por aspersão, porque, tradicionalmente, existia a irrigação de arroz, que fica em torno de 1 milhão e 200 mil hectares, mas a irrigação de terras altas, ou seja, a irrigação de sequeiro, era muito pouco adotada. E havia muitas perdas nisso aí. Então, veio o governo com uma política pública, e foi feito esse programa, que foi ampliado cada vez mais. E a tendência é sempre de melhora. Para vocês terem uma ideia, de 2012 para cá, são poucos anos, praticamente nós dobramos toda a irrigada do estado do Rio Grande do Sul. Sim, agora nós sabemos também que o Rio Grande do Sul passou novamente por uma forte estiagem, e até hoje vem aí colhendo impactos negativos com relação a esta severa seca. Se os investimentos fossem maiores, qual o cenário que nós teríamos hoje no agro gaúcho? O cenário básico, assim, que a necessidade maior de investimentos, de aportes e tudo mais, é na reservação de água. Então, o que é importantíssimo que isso aconteça, é que tenha a possibilidade cada vez mais de haver reservação de água na sociedade. E para isso não é necessário grandes obras. É claro que nós temos grandes obras, como a barragem de Tacolambó, que está já bem desenvolvida. Mas também há casos, como o programa Reserva Mais Renda, entre outros, para pequenos produtores também, em que os pequenos açudes, os micros açudes, a Ematernos envia muitos projetos nesse nível, dota as propriedades de reservas de água, mesmo que pequenas, mas que são suficientes para manter os produtores nos seus espaços. É interessante que a gente vê que, nesse período que passamos, trífilo, seca, aqueles produtores que tinham suas reservas, é claro que elas baixaram consideravelmente, mas mesmo assim eles conseguiram salvar suas culturas. Agora a coordenadora falando especificamente sobre a cultura do milho, que é de suma importância e que depende de muita água. Que ações estão sendo realizadas para fortalecer este segmento? Existe um programa, que é um salmínio, que ele vem dando resultados, o Estado está dando aportes, está dando assistência técnica, sempre estão acontecendo encontros, mesmo que encontro através de videoconferências por questão da pandemia que está ocorrendo. Mas essa semana mesmo, semana passada, aconteceu um encontro desse. E está sempre acontecendo, porque, como você bem falou, a cultura do milho é estratégica e é essencial dentro do Rio Grande do Sul, porque ela fomenta toda uma cadeia de produção de proteína animal. Então, e isso vai exatamente comungar com o aporte de irrigação da necessidade da implementação e o preço que o Estado está muito empenhado em desenvolver cada vez mais a questão da irrigação, porque, como eu estava te dando o exemplo ainda há pouco, num período normal, sem irrigação, o produtor consegue, em média, 70 a 90 sacas de neve por hectare, 60 quilos. Mas, no entanto, quando se coloca a irrigação em cima disso aí, mantendo os outros critérios técnicos, isso aí salta para 200 sacas de neve por hectare. São números, assim, muito expressivos, é uma das coisas que se respondem melhor à irrigação, sabe? É muito sensível à falta d'água. Então, a irrigação vem de encontro a isso e dando respostas impressionantes. Está aí, portanto, essa entrevista com o coordenador do programa Mais Água, Mais Renda, Nadilson Roberto Ferreira. E nós vamos adiante com o AgroLink News, destaque para a reportagem de Flávia Aguinello, pois os preços do tomate e da batata estão indicando tendência de queda agora, neste mês de março. As condições climáticas influenciaram nos preços de comercialização das hortaliças nos principais mercados atacadistas. Se as chuvas causaram aumento nos preços da alface para a batata e o tomate, o reflexo foi contrário, com queda nas cotações em fevereiro. E os valores tendem a se manter em patamares baixos ainda neste mês. A análise é do terceiro boletim Proorte. Esse aumento na oferta e a queda nos preços desses produtos não é comum nesta época do ano. Para se ter uma ideia, a redução do tomate na central de abastecimento de São Paulo chegou a 26%. O diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia, Sérgio Dezen, explica como o clima contribuiu com a diminuição nas cotações do fruto. Nós podemos ver os efeitos da chuva. No caso específico do tomate, ele tem um efeito que é a antecipação da colheita, que muitas vezes compromete a qualidade do produto e com isso aumenta a oferta mais do que o esperado. Então, maior oferta, menor qualidade a um decréscimo de preços. No entanto, é importante destacar que num segundo momento pode ocorrer a falta do produto devido ao retorno da normalidade climática. O preço da batata já é uma continuidade da queda iniciada em meados de janeiro deste ano. No Rio de Janeiro, a cotação chegou a cair 56% na média do mês de fevereiro. Tendência que deve se manter também em março. A intensificação da colheita da safra das águas é um dos fatores que explicam o movimento registrado. Mas este não é o único motivo que influencia na redução dos preços. Reportagem Flávia Agnello. Obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Agora vamos atualizar o mercado da soja. A saca de 60 quilos do grão está sendo comercializada a 163 reais com 50 centavos em Bebedouro no estado de São Paulo em Rio Verde Goiás 156 reais em Rondonópolis no Mato Grosso 159 reais com 50 centavos em Cascavel no estado do Paraná a soja sendo vendida a 159 reais com 50 centavos e em Dourados no Mato Grosso do Sul o grão a oleagenosa sendo comercializada a 151 reais a saca de 60 quilos com estas atualizações o AgroLink News fica por aqui amanhã nós temos um novo encontro marcado até lá Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul